A influência mental pode ocorrer em qualquer etapa do desenvolvimento do radiestesista. E todo radiestesista, para ser profissional, terá que aprender a superar esses obstáculos. Ele terá que aprender a isolar aquilo que ele pensa, aquilo que ele sente, de um determinado tema ou de uma determinada pessoa, de um determinado objeto de pesquisa, da sua sensibilidade. É uma tarefa que pode parecer realmente muito difícil. Tem sim um grau de dificuldade, alguns mais, outros menos. Mas primeiro, não é nenhum bicho de sete cabeças. É perfeitamente possível superar essas dificuldades. E uma coisa que é fato. Enquanto a pessoa não superar isto, ela não está efetivamente praticando radiestesia. Isso é importante que nós tenhamos em mente. Que nós só conseguimos mesmo praticar radiestesia quando nós conseguimos nos libertar durante a pesquisa daquilo que nós achamos, daquilo que nós sentimos, do que nós acreditamos e tudo mais. Tá certo? Isso é extremamente importante. Tá bom, Sérgio. Mas e aí? E como que nós fazemos isto? Bom, nós temos que aprender, em primeiro lugar, silenciar a mente. A nos tornar mais isentos. A não nos focarmos tanto naquilo que nós pensamos sobre um determinado tema. E sempre que possível, inclusive, nem procurar mais informações sobre uma determinada pessoa, sobre um determinado caso, além do estritamente necessário. Um exemplo. Quando eu faço uma avaliação para a pessoa, não me importa minimamente se a pessoa é católica, se é evangélico, se é espírita, se é umbandista, se é de candomblé, se é taoísta, se é ateu, militante. Não me importa minimamente. E para ser sincero, são questões que eu nem faço para a pessoa. Ok? Mas se porventura a pessoa comentar, não me importa minimamente. Não me importa se a pessoa é heterossexual, se é homossexual, se é LGBTQ+, mais alguma coisa. Então, nós precisamos aprender a nos isolar, em primeiro lugar, dessas grandes questões. Porque muitas vezes, o radiestesista pode se deixar levar, às vezes, por um padrão de crenças, como eu coloquei. Mas, quando você vai atender uma pessoa, é importante que se crie esse isolamento. Não importa se ele é corintiano, se ele é palmeirense, qual o partido que a pessoa acredita, se ele é apolítico. Essas são coisas que nós temos que aprender. Nós temos que exercitar em simplesmente deixar completamente de lado. Aqui é estar a mente. A mente, ela está em constante atividade. A vida moderna, ela nos tornou pessoas mentalmente muito agitadas. Nós, em geral, temos um mental mais ativo. E quanto mais passa o tempo, as novas gerações, elas têm isso mais proeminente. Então, nós temos que aprender também a aquietar um pouco esse mental. Ok? Isso é uma questão de exercício, uma questão de prática. Mas são coisas que podem auxiliar muito. Uma dica importante. Lembra que eu falei que eu não gosto, eu não procuro saber quais as crenças da pessoa e tudo mais? Ok. Muitas vezes eu nunca peço mais informação do que o mínimo estritamente necessário para uma pesquisa. Isso, por exemplo, ajuda. Às vezes não saber muito auxilia bastante. Tanto é assim que o Instituto Hartmann da Alemanha, que faz pesquisa em geobiologia, uma das orientações que eles dão para os clientes quando contratam um geobiólogo do Instituto Hartmann ou de outros locais, eles falam para as pessoas não ficar dando muita informação para o geobiólogo do que exatamente elas têm. Não ficar dando muita informação, por exemplo, no quarto, quem dorme de cada lado. Não ter coisas muito marcadas na casa. Por quê? Para deixar, inclusive, isso não é só para testar o geobiólogo, mas é para fazer com que ele faça o trabalho dele da forma mais livre possível. Esse é um exemplo de forma que pode ser utilizada para superar esse tipo de dificuldade. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado e se ajudou, por gentileza, compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal e ative o sininho que você estará auxiliando outras pessoas também ao compartilhar, a conhecerem o nosso conteúdo. Tá certo, pessoal? Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Boas práticas e até o próximo vídeo.